As cenas pós-créditos de Homem-Area de volta ao lar e o cancelamento da série Gearbox da Netflix no Nerd Série de hoje. A Netflix anunciou o cancelamento da série Gearbox. A empresária Sofia Maruso divulgou a notícia pelo seu Instagram. Então a série da Netflix sobre a minha vida foi cancelada. Enquanto estou orgulhosa do trabalho que fizemos, estou ansiosa para controlar minha narrativa de agora em diante. Foi uma boa série e tive o privilégio de trabalhar com talentos incríveis, mas eu vi a minha vida como uma caricatura, mesmo que por dois meses, foi difícil. A primeira única temporada da série Gearbox, inspirada na vida de Sofia Maruso, está disponível na Netflix. Homem-Aranha de volta ao lar terá duas cenas pós-créditos. A informação foi confirmada pelas poucas pessoas no mundo que já assistiram Homem-Aranha de volta ao lar. Nesse novo filme do Homem-Aranha, Tom Holland será o protagonista interpretando Peter Parker e chegará aos cinemas no dia 6 de julho desse ano. E essas foram as notícias do Nerd Série de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. Obrigado. Obrigado.